A Agricultura e Estações Embora cultivassem safras em diferentes oásis no deserto, a maior parte das terras aráveis ficava perto do nilo. Eram cultivados dois tipos de cereais, cevada e um trigo antigo conhecido como farro. Estes dois ingredientes importantes contribuíram para estabelecer o pão e a cerveja como a base da dieta e da economia egípcia. A Era Ptolemaica criou uma revolução agrícola. Com a introdução de técnicas agrícolas avançadas e novos tipos de grãos como arroz, trigo duro e painço. A consequente produção agrícola em massa fez crescer muito a economia do Egito Antigo. Também incitou o desenvolvimento de armazenagem e transporte, permitindo o comércio com regiões distantes. telle-o que o senhor estava gravando aqui dutymo. As rações de pão e cerveja faziam parte de um sistema de pagamento por escambo. O Estado os utilizava para pagar salários àqueles que trabalhavam nas pedreiras e em canteiros de obras. A cerveja era tão importante que os egípcios tinham uma deusa da produção de cerveja, Tenenet. Tenenet é vista em muitas pinturas e esculturas com cerveja, e mulheres são retratadas como as principais cervejeiras. A fim de aumentar a produção agrícola, as terras férteis foram divididas em lotes e estimulou-se a criação de grandes regiões agrícolas. O Estado e os templos eram os maiores proprietários de terras. Dependendo da região, as terras eram administradas por servos ou alugadas por particulares. Antigos egípcios dependiam de ferramentas rudimentares para o cultivo. O solo era revirado com enxadas e arados eram usados para criar sulcos. O solo era revirado com enxadas e arados eram usados para criar sulcos. As três estações conhecidas como Akhet, Peret e Shemu correspondiam a etapas específicas do processo agrícola e as mudanças naturais do rio. O Akhet era a época da cheia, começando com o surgimento da estrela Sirius em julho. O Peret era a época das terras serem cultivadas, aradas e semeadas. Isso se dava por outubro e novembro. O Shemu acontecia de maio a setembro, época da colheita e da coleta de impostos. O que é isso? O dever do faraó era manter a ordem e proteger o seu povo. Os sacerdotes e os governadores locais também queriam o papel de protetores do povo. Porém, qualquer variação nas estações do Nilo podia ocasionar escassez de água. Isso tinha consequências devastadoras nas safras de trigo e cevada. O faraó, os administradores e os sacerdotes sabiam que precisavam demonstrar suas habilidades para evitar tamanha catástrofe e assim inventaram a história que seria escrita na Estela da Fome. A história começa com o faraó temendo pelo seu povo. O nível do Nilo não subia havia anos e o povo morria de fome. Em busca do que provocava aquilo, Djoser vai falar com Canum, o deus protetor da região e a origem da seca. Djoser faz oferendas ao deus e ordena que seus sacerdotes restaurem o templo de Canum. Essas oferendas agradam ao deus e as cheias são restituídas. Esta história pretendia ressaltar a importância das deidades no dia a dia de todos, enquanto também demonstrava o papel crucial que os sacerdotes e o rei tinham em alimentar e proteger o povo do Egito. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL